Olá pessoal, grande fumaceiro aqui, perto da Trocar Veículos em Irecê, em um terreno baldio. Queimando todo o mato que tem aqui. É muita fumaça. Aqui já fica bem na entrada de Irecê, quando você sai de Vintitá para Irecê. O maceiro cobrindo tudo aqui. O sal está escaldando. E é isso aí. Inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho para receber as notificações. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.